Tum tchá 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 Bem que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão DJ, aperte o play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Bem que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão DJ, aperte o play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Bem que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão Vai que é na palma da mão DJ, aperte o play É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Vem que vai começar